Olá pessoal, eu sou a Carol e nesse vídeo eu trouxe uma decoração no bolo, ele vai todinho com o mesmo bico, é o bico 22 da Wilton e a intenção desse vídeo é essa mesma, é mostrar pra vocês toda a decoração, como que fica esse bolo com toda a decoração com o mesmo bico como fica bem bonito o resultado final e eu não mostrei aqui passando chantilly exatamente porque tem bastante vídeo aqui que eu mostro pra vocês como que eu faço esse processo esse bolo ele é de 15cm, é pra um kit festa e eu coloquei ali um chantilly sem estar hidratado, somente batido com leite em pó e fiz uma camadinha ali fininha pra depois vir com o bico o ideal seria pôr o vermelho pra não ficar aparecendo tanto fundo, mas aí eu acabei colocando branco e aí eu nem me toquei mas a dica é colocar já o vermelho no fundo que fica melhor, mesmo se fosse hidratar o vermelho e eu bati 500ml de chantilly, sobrou um pouco porque eu não tinha noção de quanto que ia nesses bicos às vezes eu penso que quando eu faço o bico de confeitar vai utilizar muito mais do que se for espátula mas dependendo do bico, como se fosse por exemplo esse, os 400ml dava tranquilamente pra fazer todo o trabalho de bico e pra cobrir também os 6 cupcakes então 400ml é o ideal pra esse bolo e pros 6 cupcakes e eu usei o corante gel vermelho morango pra chegar nesse tom de vermelho e aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Aqui é o kit finalizado. Esse kit eu vendo a partir de R$190,00 e tem vídeo aqui no canal sobre precificação. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se inscreve também no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.